Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. A Turquia é um país rico em história, ostentando inúmeras maravilhas. As histórias arqueológicas que capturaram a imaginação de viajantes de todo o mundo. Uma dessas maravilhas é Derinkoyu, uma misteriosa cidade subterrânea localizada na região da Capadócia, no centro da Turquia. Derinkoyu é um testemunho extraordinário da engiosidade e desenvoltura humana, bem como um enigma fascinante que continua a cativar exploradores e historiadores. Acredita-se que Derinkoyu tenha sido construída durante a Era Bizantina, por volta do século VIII a.C. Foi esculpida na rocha vulcânica macia, conhecida como Tufo, que é abundante na região da Capadócia. O que diferencia Derinkoyu é o seu tamanho e complexidade, estendendo-se aproximadamente 60 metros abaixo da superfície. A cidade subterrânea consiste em vários níveis, interconectados por uma rede de túneis, escadas e poços de ventilação. Um dos aspectos mais notáveis de Derinkoyu é o seu propósito. Acredita-se que tenha sido projetada como um enorme abrigo para proteger os seus habitantes de ameaças externas, incluindo invasões e desastres naturais. Poderia acomodar milhares de pessoas, junto com seus rebanhos e suprimentos, tornando-se um refúgio autossustentável, capaz de sustentar a vida por longos períodos. A cidade possui inúmeras câmaras que serviam a várias funções, como alojamentos, cozinhas, áreas comuns, capelas e até uma escola. O design complexo de Derinkoyu sugere um nível avançado de engenharia e planejamento arquitetônico. Os túneis estreitos e passagens de teto baixo foram estrategicamente construídos para impedir o avanço de potenciais invasores. Portas maciças de pedra, pesando várias centenas de quilos, foram empregadas para isolar seções da cidade, criando um mecanismo de defesa contra intrusos. Além disso, sistemas de ventilação engenhosos permitiram a circulação de ar fresco em todo o complexo subterrâneo. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ativem o sininho e deixem seus likes. E se puder contribuir para o crescimento do canal e gerar mais conteúdo como este, aperte o botão de valeu e colabore para ajudar o canal. Obrigada e até mais! Legenda Adriana Zanotto